Pai, a lua que nos céus surgiu, não é a mesma que te vi, nascer por trás do rio, cai a noite sobre o nosso amor, e agora só restou o amor, uma palavra, para de mim. Pai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora, Pai, que amarece morrendo pela vida fora, quer refletir na lágrima o momento em frente, de uma estrela pura, hoje a luz morreu. Pai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora, Pai, vontade de ficar, mas com o meu coração. Grava as garras do meu peito em dor, Pai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora, Pai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora, Pai, que amarece morrendo pela vida fora, É refletir na lágrima o momento breve, De uma estrela pura, cuja luz morreu, Numa noite escura, triste como eu. Pai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora, Tom Best��, Immerse, nãoacha perdida com as normal. A grande sombra, center eixo transformação baixa é Baixa para que casa, uscora os anos de solver� Obama na anni, saúde serão, reflexão e rende, Agora em entrarão na Alemanha, Bate Ovosuite, Gimarães,